É, é sempre ela, fada linda, aqui faz morada, Brinca de esconder, límpida, banha-se em minhas lágrimas, Por vezes de rir quase me mata, a ver surgir no meio da lama na estrada, No riso traquina de uma criança levada, no olhar de bondade de uma anciã. Ela se traveste quando é pura poesia, mostra-se nas flores, No sol que as irradia, na beleza da manhã, No gorjeio dos pássaros, quando claridade faz folia, E na fuga do dia, quando a tarde é namorada, Morre de amor, mesmo estando sã. Desmonta-se no horizonte, na encosta assombreada, De onde a ternura surge, ante a noite estrelada. A ternura não passa, agora mesmo a mim sorri. Contemplava o tempo que passou, lembrava do que vivi. Ódio, sonhos que não se perderam, Por sonhos a me elevar, a ternura mostra-me quanto que amei. Juro, consigo enxergar. Visto-me de alegria e deixo sempre. Poesia ou ternura? Não importa. Deixo-me habitar.